Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui não me vai causar o amor, o meu Deus é bom novo, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo me dava, vai ter milagre aqui, eu já posso ouvir, Jesus já vem a mim. Os outros falaram, os outros falaram, eu conheço aqui no olhar. Um olhar de amor, eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, 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 o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, o meu Deus é doutor, o meu Deus é doutor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, o meu Deus é doutor. Eu conheço meu Deus é doutor, eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, olha aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, olha aqui. Vai acontecer milagre, olha aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, olha aqui. Vai acontecer milagre, olha aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, olha aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, olha aqui.